De acordo com um certo consenso que existia até agora entre os cientistas, foi responsabilidade do Homo sapiens a extinção de nossos parentes corpulentos de sobrancelhas grossas, 40 mil anos atrás. Essa teoria diz que os Neandertais começaram a desaparecer quando uma onda de humanos modernos emigrou da África, cerca de 60 mil anos atrás, e iniciou uma competição que os levou a desaparecer da face da Terra. De acordo com um estudo publicado esta semana na revista científica Plus ONE, quando os sapiens chegaram à Eurásia a população dos pobres Neandertais estava despencando por algum misterioso movimento de evolução ou destino. A principal conclusão do nosso trabalho é que não eram necessários humanos para a extinção dos Neandertais. É possível que tenha sido apenas azar, indicam os autores. Eles afirmam ainda que as simulações de computador realizadas pela equipe sugerem que os Neandertais estavam à beira da extinção, e já estavam havia centenas de milhares de anos, quando o Homo sapiens os encontrou. Segundo arqueólogos, mais que a chegada dos sapiens da África, é provável que uma série de eventos infelizes tenha conspirado contra eles e os tenha levado ao limite. Durante o estudo, os pesquisadores fizeram modelos de computador para tentar determinar como a população de Neandertais evoluiu ao longo de um período de 10 mil anos, levando em consideração três fatores diferentes, os chamados efeitos à lei, explicando por que algumas pequenas populações não crescem devido à escolha limitada de casais e por que tem muito poucas pessoas para caçar, proteger alimentos de outros animais e criar os filhos do grupo. No final, os resultados mostraram que, quando o Homo sapiens chegou à Europa, a população de Neandertais era tão pequena que os três elementos anteriores poderiam explicar sua extinção. Tantos fatores de má sorte demográfica estavam unidos que, por si só, os teriam os levado a desaparecer. O pequeno número de indivíduos e a reprodução entre eles, que limitou a variabilidade genética, podem ter fadado a espécie e a extinção, indica o estudo. Especialistas acreditam que a chegada do Homo sapiens pode ter dificultado a migração de Neandertais e sua reprodução com outras populações e, portanto, exacerbado os problemas existentes, como endogamia e efeitos à lei. Pelo contrário, o estudo aponta que se trata mais da maneira pela qual os humanos que chegavam reformaram as populações existentes de Neandertais em seus habitats.